E já aqui está a Rita Patrício para nos falar do Job Pitch Challenge. Tenho sempre dificuldade de dizer isto bem. Pois é, há bocado tivemos a treinar, que era para dizer bem, só que calhou ele dizer. E disse bem. Sim, disseste. Bem-vindo. Olá, Rita. E então, este é o terceiro ano do Job. Este é o terceiro ano de evento, mas é o segundo ano em termos o Job Pitch Challenge. Ok. Mas há uma pergunta que eu quero fazer antes de todas, antes de explicar-as tudo. Eu sei é que o Job Pitch Challenge, o ano passado, disse rápido para não parecer mal, foi num mini. E este ano, como é que vai funcionar sendo isto tudo online? O ano passado foi vários minis, foi muito cheio. Este ano não podemos pôr CEOs e estudantes dentro de carros, por isso vai ser tudo digital. O digital traz-nos imensos desafios, mas também nos traz imensas oportunidades. E o que é bom aqui, perdemos a parte que é gira, não é? Pôr CEOs e estudantes dentro de um carro. Mas passamos para o digital e podemos, por exemplo, ter muito mais estudantes a fazer entrevistas com muito mais CEOs, que é uma coisa ótima. Nosso ano passado tivemos que limitar, porque tens limitação física, não é? Claro. Não podíamos pôr 500 minis ao pé do pavilhão Carlos Lopes. Por isso este ano vamos conseguir impactar muito mais estudantes, muito mais empresas. Por isso é bom também ver essa parte boa da digitalização. Qual é que é o melhor método para fazer um pitch? Antigamente seria mesmo face to face, não é? Só que agora, por zoom, será que funciona? É que zoom demora 40 minutos. Não dá para fazer uma coisa, se a ligação estiver má, o pitch nunca funciona. Nós no JobPitch Challenge fazemos pitch de 15 minutos. Por isso é uma coisa curta. e eu acho que o principal aqui é ser o mais real possível. Por isso, seja mesmo tu próprio. E pode parecer um bocado clichê, mas no fim do dia é isso. Porque as empresas procuram determinados perfis. E nós às vezes achamos que temos que ser muito tecnológicos para ir para uma empresa tecnológica, ou que temos que ser super extrovertidos para ir para uma função mais de vendas. E não é bem assim. As empresas precisam mesmo dessa diversidade de perfis. E por isso eu acho que ser autêntico é a coisa mais importante. Desculpa, essa autenticidade não se pode perder por zoom. Estou fazendo estas perguntas, mas não quero de qualquer maneira condicionar o Building the Future. Nas várias plataformas que nós temos para fazer hoje em dia estas coisas digitais, seja a Zoom, seja o Microsoft Teams, seja... Enfim, temos uma série, todos os dias nos aparecem novas ferramentas. E pode ser difícil, ou pode parecer que é difícil porque não há aquele contacto mais próximo. Por um lado, eu acho que a pessoa também se sente um bocadinho mais protegida. Eu preferia fazer sempre por zoom do que... Eu acho que ajuda. Porque eu não, eu preferia 100% cara a cara. Eu acho que depois é preciso haver, ou é bom haver esse contacto cara a cara. Mas o processo de recrutamento que tive, normalmente a primeira fase é sempre digital. E a mim ajudou-me imenso. Porque sei lá, estou em casa, não é? Estou no meu espaço seguro. Se quiser estar com uma manta nas pernas, posso estar e ninguém me vê. E na tua zona de conforto, e podes ter cábulas, podes fazer muito mais coisas. Tu és um batuteiro. Não, eu não acho isso. Mas podes ter cábulas, é ótimo. Sim, estou em casa, posso, sei lá. Podes ter o pitch já preparado e lendo algumas coisas, ter uma branca ou o que seja. Só para contextualizar um bocadinho, que eu sinto que nós fomos rápido demais, o Job Pick Challenge, para quem não sabe, é um passatempo integrado numa conferência que é o Building the Future. Exatamente. Em que os estudantes podem escrever, e mediante o CV e aquilo que é... No fundo é uma ferramenta, tipo um Tinder de empresas e candidatos, não é? Nós vamos ter, este ano, como o Building the Future fica todo digital, nós vamos usar uma plataforma de matchmaking, que tem inteligência artificial. Que é uma das novidades, não é? É uma das novidades. Vocês têm várias novidades. Eu acho que esta é a grande novidade, porque realmente é pegar no pavilhão Carlos Lopes, onde nós tínhamos 4 mil pessoas, e passar tudo para digital. E não podíamos perder uma série de coisas, não é? O networking, a conversa, isso é um dos pontos principais do evento. E então arranjámos esta plataforma, que é de matchmaking, que tem inteligência artificial, e basicamente vê o teu perfil, e vai-te fazer recomendações de pessoas com quem provavelmente tens interesse em falar, de sessões que provavelmente tens interesse em assistir, e vai aprendendo também com as respostas que tu dás. Portanto, pode ser quase um menino, porque vai-me dizer que estou interessado ou não. Eu vou sempre ali para o dating. Não. Sim, é possível falsear dados para aquilo sugerir coisas diferentes. É assim, eu acho que o melhor é sempre tu pôr os interesses que realmente tens para poderes falar com pessoas que têm uns interesses forcidos. Não, é, tu vais falsear e depois já não podes falar com pessoas. Mas podes inventar à vontade. Eu acho que aqui já não é bem como o Tinder nesse aspecto, não é? Todas as opções que tu tens também não são... É um pouco mais sério, talvez, do Tinder, não é? Sim, diria que sim. Vocês também vão ter uma sessão, acho que eu, que se chama Ask Me Anything, com 15 speakers, que, pronto, as pessoas podem perguntar o que quiserem, no fundo, é o nome traduzido, mas podes divulgar uma ou duas pessoas que vão estar nessa sessão para... Nós vamos ter, e isso foi uma das grandes mudanças também para o digital, porque é mais fácil numa sessão física fazer aquela parte final das perguntas e respostas, não é? E no digital é complicado, porque já temos mecanismos para pôr a mão no ar, não é? E fazer a pergunta, mas torna-se mais complicado. Por isso decidimos criar este Ask Me Anything, em que a sessão acaba, mas os oradores vão para esse canal e dizem, vou estar aqui às 6 horas, portanto, se quiserem conversar um bocadinho, tirar dúvidas, podem ir para lá. Nós temos oradores brutais este ano, e eu acho que essa é outra das coisas boas do digital, não é? Exatamente. Nós agora conseguimos ter pessoas de todo o mundo que, nas adições passadas, sei lá, têm agendas complicadas, é difícil, e conseguimos, o Dr. DeGray, por exemplo, que nos fala de envelhecimento, de aging, e os estudos agora que estão a ser feitos para isso, que eu acho que vai ser um espetáculo essa sessão, é um dos meus conselhos, e vão ter a oportunidade de depois falar quase mais one-on-one, não é? Com esses oradores, acho que vai ser muito bom. Como é que as pessoas se podem inscrever? Para inscrever no evento, basta ir ao site www.buildingthefuture.pt e logo em cima têm tickets, isso é muito simples. Para o Job Pitch Challenge, também têm dentro do site, no menu, Job Pitch Challenge, basta preencherem o formulário, submeterem o currículo, que ainda não têm feito, é uma ótima oportunidade para tratar disso. E aqui uma pergunta de sim e não, muito rápido, é Europass ou não? Não. Malta, Europass não. Pronto, convém só dizer as datas, 26, 27 e 28 de janeiro, e muito obrigado por teres vindo. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Rita. Portanto, inscrevam-se e aprendam coisas. Aprendam mais do que aqui. Sim. Obrigado. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita.